Música Participação da União não é obrigatória em ação que trata do fornecimento de medicamento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, o Tribunal de Justiça de Goiás extinguiu sem resolução do mérito mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Estadual de Saúde em virtude do não fornecimento do medicamento linagliptina registrado na Anvisa, mas que não consta na lista do SUS. No acordo, o Tribunal Goiano apontou com base no tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal a necessidade de inclusão da União no polo passivo, o que não seria possível por se tratar de mandado de segurança. A relatora do recurso no STJ, ministra Suzete Magalhães, lembrou que o STF, ao apreciar o tema 793, fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Na ocasião, acrescentou à relatora, o STF entendeu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere nos deveres do Estado, sendo uma responsabilidade solidária dos entes federativos. Por isso, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Como o mandado de segurança não chegou a ser processado na origem, a segunda turma deu parcial provimento ao recurso ordinário para anular o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS e determinou o retorno dos autos para que seja dado regular processamento no mandado de segurança. Legenda Adriana Zanotto